Música É o conceito de um serviço digital integrado para o cidadão. Como, na verdade, do ponto de vista histórico, olhando uma perspectiva histórica, a internet é algo tão recente, o governo foi, em cada um dos seus departamentos ao longo da história, criando soluções específicas ou meramente transferindo a burocracia analógica para o mundo digital. E nós queremos muito mais do que isso. Nós temos que aproveitar essa revolução que a internet proporciona para simplificar a relação do cidadão com o governo. Então, saindo de soluções esparsas para uma solução integrada, um endereço único onde o cidadão possa encontrar os serviços todos. Música Efetivamente, a um governo 100% digital. Música